Oi, tudo bem? Meu nome é Tegon Júnior, eu estou aqui para ajudar você a eliminar gastrite de refluxo de forma 100% natural e nesse vídeo eu vou estar falando sobre segredos para acabar com a gastrite. Acompanha comigo aqui que eu vou estar falando para vocês algumas estratégias que tem comprovação científica a respeito desse tratamento da gastrite. Então, pessoal, se estiver assistindo aí, por favor, alguém escreve aí se está me ouvindo bem, se o som está bom. Pode escrever também de onde quer para a gente acompanhar aqui e pode estar fazendo perguntas ao longo da apresentação que eu vou procurar responder na medida do possível. Então a gastrite nada mais é do que uma lesão na mucosa do seu estômago. Tanto a gastrite quanto a esofagite são lesões que ocorrem na mucosa do estômago e essas estratégias servem para esses dois problemas, tanto para a gastrite quanto para os casos de esofagite. Você pode estar utilizando essas medidas em conjunto com o medicamento ou apenas as medidas. Aí vai depender de uma decisão sua juntamente com o seu médico a respeito da forma de tratamento que você quer utilizar. Essas estratégias, existem aí pesquisas científicas. A Isabel Peluí está falando, está ouvindo bem? Boa noite, Isabel. Obrigado pelo retorno. Existem pesquisas científicas comprovando a ação de cada uma dessas estratégias e isso que é o mais interessante. Então, o que eu procuro divulgar são sempre estratégias que têm a comprovação científica. Então foram feitas pesquisas, verificaram quais são as propriedades dessas estratégias e resultados reais em seres humanos. Além disso, você percebe, normalmente algumas estratégias que eu vou falar aqui, talvez você já tenha ouvido falar em várias pessoas aí comentando que utilizaram e que tiveram resultados. Então, você não precisa estar usando todas as estratégias que eu vou estar explicando aqui para você. Então, você pode utilizar algumas, mas você pode combinar também as estratégias que você achar melhor. Nem sempre as estratégias combinam para que todo mundo pode usar. Então, algumas estratégias tem gente que às vezes tem restrição com um certo tipo de alimento, tem gente que não toma um determinado tipo de chá. Então, aí evita aquilo que faz mal, que incomoda, né? Às vezes, mesmo uma estratégia dessas que é indicada para tratamento de gastrite, pode ser que alguém comece a utilizar a estratégia e não se sinta bem com ela. Então, aí você procura utilizar uma outra estratégia que não gere nenhum incômodo para você. No início, é normal, às vezes, sentir um pouquinho de incômodo, tá? Pode ser aí, às vezes, até o próprio processo de cura ocorre isso, mas com o passar aí de alguns dias, esse leve incômodo deve desaparecer e aí começa a sentir os efeitos, as melhoras. Então, basicamente, vamos falar aqui sobre chás, sucos e uso de alimentos probióticos, né? Alguns suplementos que você pode estar utilizando e também a relação do estresse, né? Então, a respeito de chás, os chás principais aqui indicados, no caso de gastrite, são chás que vão ter ação aí protetiva do estômago, né? Então, são chás que vão ajudar a proteger o estômago de lesões e eles também vão ajudar na regeneração da mucosa do estômago. Então, que chás são esses? Por exemplo, o chá de camomila, o chá de camomila, ele é melhor tomado aí, inclusive, durante a noite, né? Porque ele ajuda a dar sono, ele ajuda a acalmar. Então, se você é uma pessoa que sofre com estresse, você pode estar utilizando também o chá de camomila para ajudar nessa parte também, né? Ele ajuda a dar uma acalmada. Então, você trabalha tanto na parte do estresse como na parte da recuperação do estômago, uma vez que o estresse também é relacionado aí com o surgimento de gastrites e úlceras. Outro chá bastante legal de se utilizar é o gengibre. Então, o chá de gengibre, ele tem diversos efeitos protetores, então vários estudos indicam, ele tem também outros benefícios para o corpo. Ele é um chá termogênico, né? Ele ajuda a perder peso também. Então, vai do seu objetivo, às vezes tem pessoas que têm muito receio, né? Porque a pessoa já está abaixo do peso, devido aos problemas de estômago, a pessoa não se alimenta bem e tal, já está abaixo do peso e aí fica com receio. Ah, não quero utilizar o gengibre porque é termogênico. Então, você pode estar utilizando a camomila e os outros chás que eu vou estar falando aqui. Então, outro chá também, que é muito bom, né? É a espinheira santa. Então, a espinheira santa, comprovadamente, tem ação antiúlcera e gastrite. A espinheira santa é importante estar comprando de boa procedência, né? Então, eu recomendo aí, porque existem diversos tipos de espinheira santa. Então, compre uma que seja de procedência, normalmente aqueles pacotes fechados, né? Está escrito espinheira santa, para você ter certeza que você está utilizando a planta correta, né? Que a espinheira santa, eu não recomendo você comprar se ela tiver a granel, né? Para evitar aí problemas de comprar, de repente, a planta errada. E um outro chá também, que é muito bom, é um chá típico aqui, uma planta típica do Brasil, é o hiperroxo, né? Também conhecido como pau d'arco. Possui aí excelentes propriedades contra a gastrite e úlceras, né? E também esofagite. Ele vai ajudar aí na recuperação das mucosas. Então, como que você pode fazer? Você pode combinar esses chás, né? Você pode, de repente, fazer uma mistura com todos eles e tomar ao longo do dia. Ou você pode revezar, né? Você toma... Durante o dia, você toma o gengibre, a espinheira santa. À noite, você toma camomila, o hiperroxo. Fica a seu critério aí o uso dos chás. Você pode estar combinando eles para ter um efeito melhor. Se você tiver algum que você não gosta, você pode estar eliminando, usando dois ou três. Você deve ir observando aí o que funciona melhor para você em relação a esses chás, né? Todos eles... Existem estudos que indicam aí que eles possuem benefícios. Então, você pode estar usufruindo desses benefícios também. Outra estratégia interessante de se utilizar aí no tratamento de gastrite é o uso de sucos, né? Sucos naturais. Então, quais são os principais? O suco de batata é muito famoso, né? Então, a batata possui essa propriedade aí contra a gastrite, né? Ela protege o seu estômago da gastrite. Só que a batata você tem que ter alguns cuidados. Então, o ideal seria você utilizar uma batata orgânica para evitar aí o consumo de agrotóxicos, né? Que a batata normalmente é um dos alimentos que possui uma grande quantidade de agrotóxicos. E, além disso, você deve tirar a casca da batata, principalmente aquela parte verde, né? Aquela parte verde possui uma substância tóxica chamada solanina. Então, deve ser descartada para que você não consuma aquela parte. O ideal de preparar a batata seria num equipamento tipo juicer. Porque você põe a batata ali e ele vai extrair somente o suco. Mas, se não for possível, você pode estar batendo a batata no liquidificador com um pouco de água e coando, né? E, algumas pessoas, inclusive, recomendam o consumo de uma fatia de batata. Eu já não recomendo muito porque vai ficar um pouco indigesto. O ideal seria você consumir só o suco. Porque ele tem a propriedade que vai proteger o seu estômago. Mas, ele não vai dificultar depois a sua digestão. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. A Isabel Peluís está falando aqui. Eu fico arrotando com um estômago cheio de gases. Sempre que como. Como é normal? Não é normal, Isabel. O normal é você comer. Você vai ficar com o estômago cheio apenas se você comer uma grande quantidade de comida, né? Mas, se você fez uma refeição moderada, não é para você sentir essa sensação do estômago cheio. E os gases também podem ser sinal de que a digestão não está sendo feita corretamente, né? Então, uma digestão incompleta, uma digestão mal feita, produz muitos gases. E alguns tipos de alimentos também podem produzir um pouco mais de gases. Então, você tem que observar aí o que está acontecendo. Mas, em princípio, isso não é normal, não. Merilane, Meri. No meu caso, meu estômago está sempre cheio e a barriga inchada. Não consigo arrotar. Então, isso também são sintomas aí, problemas digestivos, né? Então, provavelmente a digestão não está funcionando corretamente. Merilane, seria ideal você estar utilizando estratégias aí para melhorar a digestão e absorção dos alimentos, né? Isso, inclusive, vai ajudar no esvaziamento gástrico mais rápido e tirar essa sensação de inchaço. Pessoal, voltando aqui, então, em relação aos sucos. Outro suco que possui excelentes propriedades aí já comprovadas é o suco de couve e repolho, né? Então, você pode usar couve e repolho ou os dois combinados. Por quê? Tanto a couve quanto o repolho possuem a chamada vitamina U, né? Também conhecida como fator anti-ucirapéptica. Então, os estudos demonstraram que essa vitamina U presente na couve e no repolho ajuda na recuperação das mucosas. Como que é o ideal de ser consumido, né? Seria um copo de suco de repolho por dia. Então, normalmente, recomendo preparar de manhã, né? Você toma de manhã, levanta e toma esse copo de suco de couve. Então, no caso do suco de batata que eu comentei antes, o uso já é diferente. O uso recomendado é de 50 a 100 ml antes das refeições, né? Então, uns 15, 20 minutos antes da refeição, você tomaria o suco de batata. O suco de couve e repolho você pode estar tomando em uma dose única. Ou então, você pode estar consumindo o alimento cru, né? Na forma de saladas aí junto com as refeições. Ao longo do dia. De forma que dê a quantidade. Mas você vai reparar que o suco acaba sendo mais concentrado, né? Quando você prepara o suco, principalmente se você usar aqueles equipamentos tipo juicer, né? Por exemplo, você põe o vegetal ali e sai só o suco, né? A fibra fica separada. Ele sai bem concentrado e você usa uma grande quantidade de folhas. Algumas pessoas podem ter restrição aí ao consumo da couve e do repolho. E, inclusive, eles não são recomendados para uso de longo prazo, tá ok? Então, é uma estratégia para ser utilizada aí no máximo umas duas semanas. Pessoas que têm problema de hipotiroidismo, por exemplo, devem evitar o uso dessa estratégia, né? Porque os vegetais verde cruz podem acabar prejudicando nos casos de hipotiroidismo. Mais uma estratégia também de suco é o suco de aloe vera, né? O gel de aloe vera. O gel de aloe vera, ele... A aloe vera é uma planta, né? Também conhecida como babosa. Mas essa planta, existem mais de 200 espécies de aloe vera, né? Então, a espécie que interessa aqui para a gente é a aloe barbadensis miller. Então, se você for utilizar a planta, você precisa ter certeza que está com a planta correta. Normalmente, eu indico utilizar o suco daquela marca Forever, né? Então, o Forever Living é um dos maiores produtores de aloe vera do mundo, né? Então, eles são especialistas aí no uso da aloe vera. E, realmente, é uma estratégia que dá bastante resultado, né? Então, o uso da aloe vera, como que eu recomendo utilizar e como que as pesquisas aí, os médicos antropatas normalmente indicam, é você consumir 50 ml do suco de aloe vera à noite, tá? À noite antes de dormir, né? Essa, se você for consumir, esse é o melhor horário. Se você quiser reforçar, né? Para ter melhores efeitos, você consome também de manhã em jejum. Então, se você for tomar apenas uma dose, tome à noite. Por que à noite? Porque o gel de aloe vera, você vai ver que ele é um líquido meio viscoso. Então, você toma o líquido e ele vai descendo em contato com as suas mucosas. E aonde ele entra em contato, ele vai ajudar a recuperar. Por isso que é interessante você tomar ele à noite, antes de dormir. Então, você toma e depois não toma mais nada por cima, vai dormir. Você toma e deita. Então, aquele gel que entrou em contato com as mucosas, ele vai ajudar a recuperar a sua mucosa. Eu, em casa, eu utilizo sempre o gel de aloe vera. Por quê? Porque o suco de batata, ele possui um sabor muito ruim. É uma estratégia que funciona, mas ele possui um sabor muito ruim. Você não consegue manter ele por muito tempo. E o único benefício do suco de batata é realmente por causa de gastritis e úlceras. Fora isso, você está tomando um suco também que tem uma grande carga de carboidratos e tal. E não tem outros benefícios. O suco de couve e repolho, você não pode ingerir por muito tempo. No meu caso, como eu estou com um problema de hipotiroidismo, eu devo evitar o consumo da cor do repolho. Então, eu também não posso utilizar. Agora, o gel de aloe vera, além de ele ajudar nos casos de gastrite e úlcera, ele tem diversas outras propriedades. Então, ele é rico em vitaminas, em antioxidantes e minerais. Ele possui diversas substâncias fitoquímicas que ajudam a alinizar o organismo, inclusive previnem o câncer. Então, mesmo não tanto sofrendo hoje com gastrite nem nada, eu tomo o gel de aloe vera diariamente como medida preventiva. Porque eu já tive lá atrás o problema de gastrite, sofri por muito tempo, por mais de 10 anos com isso. E eu tomo também como um suplemento para a saúde. Então, se você não conhece, o produto é esse aqui. Eu sempre tenho em casa um desse aqui. Toda noite eu vou e tomo uma dosinha ali de 50 ml, pelo menos. Só que o gel de aloe vera, se você quiser comprar, você consegue comprar ele pela internet. Muitas pessoas têm dificuldade de achar na sua cidade. Você consegue comprar ele pela internet e direto da fábrica. Então, você compra, inclusive, um preço com desconto. Eu vou estar postando depois nos comentários o link com o artigo sobre aloe vera. Lá eu explico como você consegue comprar ele direto da fábrica. Se você tiver interesse. Qualquer dúvida, também você pode estar enviando para mim um e-mail para suporte. arroba deusazia.com.br Que eu respondo, eu ajudo você lá, se precisar, qualquer coisa. A gente está com uma parceria agora. Então, qualquer coisa eu posso estar explicando para você, se você tiver dificuldade para encontrar na sua cidade. Tá ok? O que mais? Então, já falamos do chá, já falamos do suco. Agora, vamos falar dos probióticos. Até agora, essas estratégias que eu comentei, elas têm a função de proteger o seu estômago, ajudar na recuperação das mucosas. Algumas estratégias ajudam a combater a bactéria Helicobacter pylori. Então, os chás de espinheira santa e perroxo, eles ajudam a combater a bactéria H. pylori, o de gengibre também. E o suco de aloe vera também, ele tem essa ação bactericida. Então, são estratégias que vão ajudar a combater a bactéria H. pylori, pela própria ação bactericida das substâncias. Agora, o uso de probióticos, também tem um papel muito importante aí, na recuperação de gastritis. Por que isso? Você vai ver que, nos casos em que a bactéria Helicobacter pylori está no seu estômago, muitas vezes, o tratamento indicado é o uso de antibióticos. Então, o uso de antibióticos, o que ele vai fazer? Ele vai matar as bactérias ruins, mas ele acaba também com as bactérias boas. Então, se você fez esse tratamento com antibióticos, mesmo que tenha sido para gastrite ou por qualquer outra coisa, é recomendado que, logo em seguida, você faça uso de probióticos para ajudar na recolonização da sua flora intestinal. Para que você garanta que, depois de eliminar as bactérias do corpo, as bactérias boas que vão voltar a crescer no seu estômago. Para que você não deixe que bactérias ruins cresçam no seu estômago antes das bactérias boas. Então, esse é um papel importante do uso de probióticos, mas não é só isso. O uso de probióticos vai ajudar a combater as bactérias ruins, inclusive a Helicobacter pylori, que provoca gastritis e úlceras. Então, o uso de probióticos, O que acontece? Os probióticos são bactérias do bem. Então, elas vão competir com as bactérias ruins, vão disputar por espaço e por alimento. Além disso, existem alguns probióticos que produzem substâncias que são bactericidas contra outras bactérias. Então, no caso da Helicobacter pylori, ela vai ser atingida por essa substância bactericida. Muitas vezes o ácido lático vai combater a bactéria e vai ajudar a controlar. Além disso, os probióticos, eles têm uma função de proteger as suas mucosas. Então, eles vão ajudar na proteção das mucosas, do esôfago, do estômago e também do intestino, que é uma coisa muito importante. Eles vão ajudar também na digestão e na absorção de nutrientes. Então, vai ajudar você a ter uma digestão mais eficiente. Então, isso ajuda bastante também nos casos de refluxo. Então, o uso de probióticos é altamente recomendado. Eu vou estar postando depois nos comentários aqui o link de um artigo completo sobre probióticos para você saber quais as melhores opções. Mas, normalmente, você tem as opções dos probióticos caseiros e dos probióticos que você pode comprar em farmácia e também os de supermercado. Então, o que eu costumo falar? Analisando aí do mais fraco para o melhor. Então, o mais fraco são os de supermercado. Então, se você for comprar probiótico no supermercado, iogurtes, ou aquele leite fermentado, ou coalhado, essas coisas do tipo, você precisa verificar se na embalagem, no rótulo, está escrito que contém probióticos vivos. Porque se não tiver essa observação, existe uma grande chance de que essa bebida probiótica ela foi pasteurizada para melhores conservações, para aumentar o prazo de validade. Então, eles deixam fermentar, depois eles pasteurizam, então mata todas as bactérias e fica aquela bebida ali, fica aquele iogurte, porém não tem nenhuma substância viva ali. Então, você vai tomar, mas ele não tem efeito probiótico. Aquele, o iogurte, por exemplo, é um que tem, né? Então, está escrito contém lactobacilos vivos. Eu recomendo que se for utilizar, de preferência, o iogurte 40, que ele tem uma quantidade maior de probióticos aí garantidas por unidade. Depois, probiótico de farmácia. Probiótico de farmácia, você vai pagar normalmente mais caro e tem uma quantidade de probióticos reduzida ali, né? Então, a variedade é pequena, a quantidade pode ser um pouco maior que aqueles que você encontra no supermercado, mas se comparar com os probióticos feitos em casa, a quantidade é bem menor. Então, assim, eu sempre recomendo os probióticos feitos em casa. Tá ok? Entre eles, eu destaco sempre o kefir, né? Que o kefir, ele é muito rico, ele possui o kefir, são uns grãozinhos, né? Que você pode utilizar ele. Então, tem o kefir que é feito para utilizar com leite e tem o kefir que é feito para utilizar com água ou sucos. O kefir de leite, ele possui de 35 a 50 tipos de probióticos diferentes. E o de água possui aí, acho que de 15 a 30 tipos diferentes. Então, é uma variedade grande que você vai estar utilizando. É fácil o preparo, né? Você prepara em casa e o custo sai muito mais em conta. Então, é uma estratégia aí que eu sempre recomendo para quem sofre de gastrite ou mesmo de refluxo, né? Porque ela vai ajudar a proteger você, vai ajudar a combater as bactérias ruins e vai melhorar a sua digestão e a absorção de nutrientes. Então, pessoal, basicamente as estratégias que você tem para utilizar contra gastrite são essas. Eu tenho que lembrar também o seguinte, que nos casos de gastrite e úlceras, o estresse tem um papel muito, muito forte, muito relacionado, né? Com a presença dessas doenças. Para vocês terem ideia, existem pesquisas que são feitas em ratos, para induzir úlcera nos ratos, eles submetem os ratos a uma situação de estresse de algumas horas. Então, deixam os ratos na água gelada ou fazem alguma coisa para o rato ficar estressado e em apenas algumas horas, aquele estresse grande chega a provocar úlceras, que são feridas grandes no estômago dos ratos. e daí eles vão fazer os testes que eles querem fazer lá. Mas isso tudo é para você ver como está relacionado o seu estado psicológico com a saúde do seu estômago, principalmente quem sofre de gastrite e úlcera. Então, a gastrite e úlcera é principalmente quando a pessoa sente dor no estômago, né? Quando a pessoa sente aquela queimação, isso aí é uma azia, né? Pode ser mais sinal do refluxo. Mas quando você sente dor ao comer alimentos, há um grande indício aí de que você está com uma gastrite ou com uma úlcera e você tem que cuidar. Então, essas estratégias são de vital importância para você. Tá ok, pessoal? Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode estar escrevendo aqui nos comentários. Eu vou responder assim que possível. O que eu tinha para falar hoje com vocês aqui era isso. Deixa eu ver aqui a Merilane Meri está perguntando quais os sintomas do hipotiroidismo. Aí a gente vai sair do foco aqui, Merilane. Isso aí, se você quiser, você me manda a mensagem depois, tá? Vamos falar hoje sobre a gastrite aqui, senão a gente sai muito do nosso foco. Então, pessoal, basicamente é isso. Essas estratégias, você pode estar utilizando elas conjuntamente. O que eu recomendo? Eu recomendo você estar utilizando de dois a três chás, escolher um suco. Eu normalmente utilizo o suco de aloe vera para uso diário. E escolher um tipo de probiótico. Você implementando essas medidas, você vai sentir uma grande melhora aí na recuperação da sua gastrite. Isso aí serve para gastrites leves, para gastrites moderadas ou graves, para casos de gastrite crônica. Essas estratégias vão ter benefício em qualquer caso. Por quê? Porque elas vão ajudar na recuperação, elas vão ajudar a combater a bactéria e elas vão ajudar a proteger o seu estômago. Então, assim, em qualquer um dos casos de gastrite ou de úlcera, essas estratégias são interessantes de estar sendo utilizadas. Ok? Então, se tiver qualquer dúvida, pode estar escrevendo aqui ou também você pode estar mandando um e-mail para suporte arroba deusazia.com.br Se o seu caso não for de gastrite, for também refluxo, né? Refluxo, azia, aí eu recomendo então que você conheça o método Adeusazia, né? Que é o nosso método completo, aí é um curso online e eu ensino lá um método para você seguir as estratégias. São 28 dias para você eliminar as causas da azia e do refluxo. Então, se você além da gastrite você sofre com o refluxo, aí eu recomendo então que você pode estar utilizando essas estratégias que eu comentei hoje aqui para melhorar a sua gastrite mas depois a hora que você quiser estar eliminando o seu refluxo você acessa aí o nosso curso completo que é o método Adeusazia você pode acessar pelo site método sem acento método.adeusazia.com entrando no site você vai ver lá tem um vídeo explicativo qualquer dúvida também você pode estar entrando em contato então para acabar com o refluxo de forma 100% natural utilizando estratégias cientificamente comprovadas eu recomendo que você conheça aí o método Adeusazia já estamos aí com bastante alunos aí começamos esse curso no meio do ano bastante alunos já satisfeitos aí com os resultados e é isso pessoal eu já sofri muito tempo aí com azirrefluxo eu pesquisei muito para descobrir essas estratégias naturais aí para conseguir eliminar com as causas da gastrite e do refluxo e hoje eu estou procurando passar isso para vocês da forma mais clara possível se por acaso alguma coisa que eu falei aqui não ficou bem explicada então vocês me perguntem aí para eu ir também melhorando a minha forma de apresentar melhorando a explicação e também entendendo aí quais são as dúvidas que vocês têm tá ok eu vou ficando por aqui e Adeusazia